Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito se gostar do vídeo dá um like, compartilha, peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá um like, comentar e compartilhar caso você queira ajudar o canal, tem o Valeu Demais do Youtube que é aquele coração com cifrão que você clica e tem várias opções para você ajudar lá e tem também o Pix aí que eu deixo na tela o vídeo todo e agora indo em vermelhinho para você dar uma olhada e analisada caso queira ajudar e desde já agradecendo a todos que acompanham os vídeos, que dão like, que comentam, que compartilham ajudam o canal a crescer, que deixam o Pix, que deixam também o Valeu Demais muito obrigado falando de Flamengo, que esse canal aqui é de Flamengo também deixa o Palmeirense Falar, mas deixa eu falar do Flamengo também é o meu maior público, muito obrigado a todos aí, vamos lá é o seguinte, o Flamengo com essa classificação aí para a final da Copa do Brasil vai ganhar uma grana boa, né, velho são mais 25 milhões de reais para os cofres do Flamengo, né então, quer dizer, caso fique em segundo lugar o Flamengo terá levado, somado aos 16,8 milhões né, no total de 41,8 milhões de reais e se levantar a taça, mais 60 pau ou seja, fazendo um total de 76,8 milhões de reais no total tá, são várias fases ali que vai ganhando então, o Flamengo, pelo menos 41,8 já tem e se ganhar, vai para 76,8 bastante dinheiro e falando em dinheiro, mercado da bola, né o Gerson está sendo monitorado lá pelo Aston Villa da Inglaterra mais um jogador do Flamengo que pode ser vendido né, faltam algumas condições para isso que aconteça que é tal do Douglas, cara, ó após, o Flamengo pode voltar a receber uma grana com o Gerson que é alvo do Aston Villa e pode deixar o Olympique de Marseille o clube inglês sabe que deve perder Douglas Luiz para o Arsenal, já na próxima janela e tem o Gerson como o reforço preferido né, é que tá lembrar que o Olympique de Marseille quer 50 milhões de euros no Gerson e desse 50 milhões, 25% vai para o Flamengo olha só, 25% de 50 milhões só fazer a conta aí, minha cabeça não tá funcionando agora entendeu aí o Gerson vai se tornar a maior contratação da história do clube inglês, o Aston Villa e quem está sorrindo é o Flamengo que possui 20 a 25% de uma futura venda de Gerson deste modo, caso a ida ao Aston Villa seja concretizada vai receber bastante grana, hein meu Deus do céu ó, os caras fizeram as contas aqui entre 55 e 71 milhões de reais com a possível venda de Gerson ao Aston Villa que coisa, hein que coisa de louco e mudando de assunto vamos lá o Gabigol, né completou 200 jogos pelo Flamengo nesse último jogo aí da Copa do Brasil contra o o São Paulo, né cara é... já foi duas vezes campeão brasileiro duas vezes carioca duas vezes a Supercopa do Brasil além de Libertadores e Recopa Sul-Americana com certeza este ano vai meter mais dois títulos pra dentro aí imagino que Copa do Brasil e Libertadores, né e o Gabigol tá tão assim soberbo que ele pegou a faixa de capitão no jogo contra o São Paulo mesmo com o Diego Ribas no encampo, né cara olha que louco, velho então o... o... tá com moral, né o Gabigol, né faixinha de capitão né pra tentar dar uma apaziguada aí no comportamento, né porque daí vai ter que ser um cara mais racional não pode ser muito emotivo o capitão ele tem que ter cabeça, né cara então o Diego Ribas que nem a coisa, né o Diego Ribas vai sair do Flamengo mesmo no final do ano então deixa eu pegar essa faixa aqui é minha, porra vai, 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 vai jogar muito bom isso, né e aí vamos pra finalizar aí que é um vídeo mais rápido dessa vez o Zico o Zico ele comentou sobre o futuro de Dorival após sucesso no Flamengo ele comentou sobre o Renato Gaúcho ter sido injustiçado e fala até de seleção em que brasileiros podem substituir bem o Tite é o Galinho, bom trabalho do Dorival Júnior deve ser mantido, né deve manter ele na gás ele disse que acha difícil o Dorival não ficar no Flamengo com todo esse trabalho que vem fazendo é ele ainda indicou o Kuka e o Renato como bons nomes para substituir o Tite acho que o Brasil tem grandes nomes aí que a meu ver poderiam encaixar muito bem pelo que fizeram em seus clubes como o Tite né poderiam ter chance da seleção acho que seleção é questão de produtividade nós temos aí um Kuka que já demonstrou quantas conquistas ele já teve o próprio Renato no meu modo de ver foi muito injustiçado no Flamengo o próprio Flamengo acabou atrapalhando a condição dele depois que ele deu declarações acabou sofrendo uma perseguição muito grande eu vejo que o futebol brasileiro tem bons treinadores para assumir a seleção não sou contra treinador estrangeiro inclusive foi um estrangeiro que me botou na seleção principal do Flamengo eu acho que ainda temos brasileiros que podem substituir o Tite é então vamos ver né quem será né porque já estão falando que o Tite vai sair né ele já declarou que ele vai sair após a Copa ganhando ou não ganhando a Copa ele vai pular né eu na verdade eu acho que ele está com a certeza que ele vai ganhar essa Copa se você olhar o elenco do Brasil cara é um time de respeito é um time de respeito vamos falar Neymar que já está jogando muito este ano essa temporada agora no Paris Saint Germain você pega o Vini Júnior joga muito pega o Paquetá que está jogando muito quem mais está jogando muito aí o cachorro começa a latir agora é meu Deus pega o Anthony cara então temos jogadores aí bem capazes de fazer muito estrago nos europeus né vamos aguardar né só o tempo de irá a Copa está chegando e eu tenho certeza quase certeza que o Brasil vai chegar bem longe nessa Copa dessa vez mais do que a Copa passada se não for campeão hein não sei não os caras vão levar um atropelo lá beleza galera no mais tudo tranquilo aí antes que eu me esqueça tem o Pedro também beleza no mais tudo tranquilo até mais não sei lá não sei lá que eu vou levar